Linguado é uma espécie ameaçada? Sabia que linguado é uma espécie ameaçada? É, dizer que está, eu já ouvi falar. Poxa, aqui no Rio de Janeiro, você vai num restaurante, todos os restaurantes servem linguado. O linguado é uma espécie super ameaçada de extinção. É importante lembrar que os objetivos de desenvolvimento sustentável justamente estão visando como que podemos ter um planeta sustentável. As questões ambientais não só são questões técnicas, são questões que têm a ver com a justiça social. Música As pessoas que passam arrastão nas praias, saem pegando tudo quando é peixe. Aí não sabem se o peixe está na época ou não. Aí acaba matando os que estão ameaçados. Toda a biodiversidade do mar, não é verdade? A mesma coisa que a gente mora na ilha, tanto o siri e o caranguejo. O pessoal vai e pega os pequenininhos. Não espera crescer para poder pegar porque ainda não está na época. Aí acaba acabando, daqui a pouco não tem mais de nada. Tem muito peixe, tem muito pescado e a gente tem que ter mais cuidado, realmente. Saber o que está comendo. Exatamente. O que está comendo é enorme. Sim. Onde é o Artemisia é faça a entrada?